Boa tarde vocês que me acompanham aqui no canal, vocês estão bons pessoal? Vamos lá, ver como é que está a evolução das obras aqui, essa obra de duplicação aqui, o trevo de Alfredo Chaves, aqui no quilômetro 358, BR-101, sul aqui no Espírito Santo, vocês lembram que eu vim trazendo aqui no canal esse andamento das obras, vamos ver como é que está, se teve algum avanço ou não, aproveitar a oportunidade passando aqui o dia, né? Só lembrando, pessoal, agora é 12 horas mais 36 minutinhos e é feriadão, 15 de novembro 2023, beleza? Então indo aqui em sentido norte, pegar o Alfredo Chaves, sair lá na BR-262 também por aqui é bem mais fácil, durante que está aqui na região, passou aqui, vai passar por baixo aqui, nós passamos por cima aqui, agora é um viaduto e segue, passa para o Pedro Chaves e segue lá para BR-262, beleza? Então esse trecho aqui, pessoal, é 20 e poucos quilômetros aí, desde lá do quilômetro 335 ao 358 aqui, aqui é Anchieta, tá? Aqui é Anchieta, lá no 355, é o trio que dá acesso lá à cidade de Guarapari. Falando em Guarapari, ô meu amigo Marcão de Guarapari, abraço para você, viu? Vamos fazer um vídeo aqui e mostrar aqui como está aí essas obras aqui. A finalizando, né? Anchieta, 20 quilômetros, Guarapari, 30 e 76 de Vitória, beleza? Então, vocês lembram do último vídeo que eu trouxe aqui, tem um tempo já, essa parte já estava toda entregue, né? Vamos ver se teve mais algum avanço, as pontes se finalizou, vou deixar, vou falar não, deixar para vocês ficarem no vídeo aí para vocês verem, senão eu não vou entregar assim tão fácil, né? Pois é, aqui na regressiva, pessoal, nós vamos ter no quilômetro 335, aqui é o 356, né? É Anchieta, aqui, BR-101 aqui, passando por melhorias, mas tem um tempo, né, pessoal, que esse trecho aqui está nessa fase aí de duplicação, né? Enfim, essa grade aqui, essa tela de proteção aí, não tinha, né? Foi aí, depois que a gente fez o vídeo, que eles deram o segmento que eu sou de rio, né? Vamos ver a cabeceira de ponte, tem aquele trecho ali, até no 349 ali, que estava mexendo, tem um retorno também ali, né? Vai ser um retorno. E Jabaquara, né? Aqui, é, Jabaquara também vai ter um retorno também, eu creio que vai ser um viaduto ali, beleza? Então, até então, não teve nenhuma mudança nesse trechinho até aqui, né? Aí a ponte aí, ó, aí que eles estão trabalhando, pessoal lá. Inclusive, hoje, feriadão, estão lá trabalhando, ó, fazendo essa cabeceira de ponte, pra depois colocar as vigas e assentar a ponte, logo que vamos, moleque, vamos trabalhando hoje. Aqui vai ser um retorno bacana aqui, ó, Jabaquara, Ubu, Meaípe, Tiriri. E segue aqui à direita, aqui, e segue pras praias. A esquerda aqui é Jabaquara, aqui. Você que não conhece, como você passa a berça entre um aqui? Aquela igreja aqui, tem um tei surdo, toda noite fica aceso aí. Pois é, aqui é Jabaquara. Esse trecho também aqui, ó, no vídeo passado aí, também estava começando, né? A mexer, né? Começaram a mexer devido àquele impasse, né? Da Eco 101 com o governo, informação aí que a Eco 101 já estendeu esse contrato aí, né? Enfim, vamos aguardar aí agora melhorias, né? Melhorias aí na trecho pra duplicar. Beleza? Então, a Eco 101 aqui, 461 quilômetros da BR-101 aqui no Espírito Santo, mais alguns quilômetros lá na Bahia, lá no extremo sul da Bahia, lá adentro um pouquinho no extremo sul da Bahia, lá, e pega um trechinho. Mas aqui no Espírito Santo é 461 km, beleza? Falando na Bahia, meu amigo Lindomar Ferreira, Tabatão, Bahia, boa tarde, tudo bom? Pois é, vamos atualizar aqui, pra você que não passa no trecho, fazendo as suas viagens, programação de viagem aí no final de ano. Então, vamos ver como é que tá a BR-101, pra poder você já fazer a sua viagem já conhecendo, tá? Não esquece a data de hoje, não. Feriadão, em 15 de novembro de 2023, agora 12 horas mais 40 minutinhos. No quilômetro 353, na regressiva tem o 335, beleza? Então, pessoal, a última obra que eu vi vocês fazendo aqui foi aqui, ó, no próprio asfalto aqui, fazendo essa melhoria. Questão de duplicação ainda, até então aqui não chegou, né? Não chegou ainda assim, pra poder tá dando segmento. É aquele trecho que já jogaram barro ali, que ali é um penhaço, né? Elevaram, subsolaram, mas pararam por aí já tem um tempo já, eu creio que já tem quase um ano que pararam ali, ok? Então, deixe aí suas mensagens, suas opiniões, né? Sabendo que é que você vai continuar aí. Não sei informar pra vocês com certeza se já assinou esse novo contrato. Pessoal, evita isso aqui, ó. Faixa contínua, né? Passagem, faixa contínua. Principalmente feriadão aí. Eu costumo dizer, se o PRF pegar aqui e mudar, sai até barato, né? Porque aí pode ter colisão frontal aí, é o que mais tá acontecendo. Por exemplo, hoje, né? Se compara aqui no canal, já passei quatro acidentes hoje, pessoal. Quatro acidentes. Então, complicado, né? Feriadão prolongado aí. As vias, igual aqui, ó. Pista simples. E vem aquele monte, aquela quantidade de veículo pra cá. E acaba aí tendo acidente aí. Talvez não tenha pouca paciência, né? Enfim, mas não tem jeito da estrada aí, tá? Sabemos que não tem como escoar tantos veículos. Tem que ter paciência que acaba aí tendo, acontecendo um acidente, né? Enfim, paciência nas estradas, pessoal. Porque as estradas não tá fácil, né? Tô sempre fazendo, trazendo informações pra vocês. Eu trabalho na estrada todos os dias aí. A gente vê acidentes aí fatais aí. É muito complicado. A gente tá passando isso aí pra vocês, né? Eu procuro passar pra vocês pegarem a rota alternativa. Quando acontece o acidente, foi o caso de hoje, né? Tava parado lá. Eu tava lá, tava parado. Não tava passando ninguém. Então, é... Tive que informar os amigos e pegar a rota alternativa. Ou se não, faz sua parada de distância. Antecipa, né? E não vá pra lá. Que vamos parar lá três horas e meia lá. Praticamente três horas e meia. Foi três horas que vamos parado. Mas até o trânsito andar, né? Enfim, lá na quilômetro 180. Lá em Rio das Ostra, lá. B.S. 101. Beleza? Então, muito cuidado aí. Na você aí fazer a sua programação de viagem, né? Vão ser mais prudente aí. Respeitado aí de trânsito. Pra não acontecer acidente. Beleza? Então, aqui, pessoal. Aqui esse trecho aqui, ó. Eles já... Estão mexendo aqui semana passada. Eu passei pra noite aqui, né? Esse lado aí, você tá vindo com o rio aí. Aí eles vão soterrar. Tá vendo as galerias lá? Essa parte todinha aí vai soterrar. Soterrar pra poder fazer as duas faixas sentido norte. Essa daqui nós tô passando vai ser as duas sentido sul. Beleza? É, quilômetro 350 aqui. Tinha um radar, mas o GPS ainda usa o radar aqui, né? Tinha um radar aqui no limite dos municípios aqui de Guarapari, Conchita. Vai aparecer a placa aí agora. Então, aqui já pertence a Guarapari. Limite mesmo aqui dos municípios. Aqui vai ser um retorno, pessoal. Esse retorno aí é o mesmo nível da via que eu sempre falo, né? Retorno mais seguro é que ele ou passa por cima ou passa por baixo, né? Enfim, mas isso aí vai ser um retorno. O mesmo nível da via aí bem apertadinho. Os amigos aí dos 26 metros, 30 metros, fazem um retorno aí. As últimas eixas lá vai dar uma mordida aí, tá? Porque eu tava observando. Não tem jeito. Mesmo pegando o dianteiro lá, direcional, usando todo o espaço. Quando chega no último, ainda é muito curtinho, né? Que faz esse retorno. Mas, enfim, melhoria chegando aí no trecho. E estão trabalhando hoje. Tá passando a região, quilômetro 349. Aqui ainda, como é no limite aqui da linha do município, é que o endereço aqui é Anchieta, Posto Jaqueira, quilômetro 349. Vou dar uma paradinha aí e conversar com um amigo. Sem isso. Seu Cláudio Novo, já se ouviu, viu? Filho Marcelo, vai te entender muito bem, entender aí. Tem aí a churrascaria, inclusive, agora é a hora do almoço, né? Churrascaria aí pra você se servir à vontade. Posto Jaqueira, quilômetro 349. Beleza, pessoal? Então, vamos embora aqui? Logo ali na frente ali tem a passarela, né? Que foi inaugurada já na reta grande ali. E dali pra lá, vamos... A única expectativa é lá em... Aquela ponte pra finalizar aquele trechinho, né? Tá tudo prontinho, só tá faltando a ponte. Beleza? Ô, meu amigo, santo, sobrinho, espero feliz. Vamos que vamos, hoje tá sol quente aí. Tá bom pra pescar à tarde. E amanhã cedo, né? Durante o dia ainda não, né? Meu Deus, pessoal, que sol! Se cuida aí, toma bastante. Aqui, pessoal, ó. Aqui eles estão trabalhando também na cabeceira dessa ponte aqui, ó. Olha lá. Finalizando lá. Eles vão consertar essa aqui com a antiga. E aí vai... Tá dando segmento desse trecho todinho aqui. Então, temperatura de hoje... Agora, pessoal, tá dando 39 graus, né? 12 horas mais 45 minutos do dia 15 de novembro. Hoje, 15 de novembro, 2023. Então, essa aí é a temperatura lá fora. Sensação térmica? Meu Deus, aí só a medida lá. Segundo o jornal, pessoal, ontem, dia 14, em Cachoeira de Beberim, tem uma sensação térmica de 59 graus. Meu pai! Esse retorno, assim, perigoso aqui, pessoal. Quando fala, ó. Olha como é que ele é curtinho. Tá vendo? Como é que você vira uma carreta aí com facilidade. Até que vira, né, pessoal? Mas é uma dificuldade danada, né? Muito curtinho. Enfim. Mas vamos aí, né? É, esperar melhorias aí. Fica ver se é trecho aí. Olha que bacana. Bom, né? O ano com a nossa BR-101, pessoal. Vai estar dessa forma. É nosso sonho, né? Pois é. Final de ano agora. Eu creio que falta aí menos de 40 dias aí pra entregar o contorno mestre álcool ali na serra ali. É... Falta pouco, pessoal. Pra gente passar aí no contorno mestre álcool. Essa passarela aí, ó. Que foi inaugurada aí recentemente. E... Aqui, ó. É... Quilhombre 346, né? Foi inaugurada recentemente aí. Então, os moradores aqui transitar aqui com maior segurança aí. Um lado pro outro aí. Beleza? Aqui é aquela... Departamento de Polícia PRF aqui, ó. É... O seu doviário federal aqui é Guarapari. Então, daqui até lá no 335, né? A nossa expectativa é aquela ponte lá pra liberar. E eu creio que terminar aquela ponte daqui pra lá vai ficar toda entregue, né? Vai ficar só nesse trecho aqui. Do 349 aí até lá em Japaquara, né? É o trecho que tá com maior atraso aí. Eu creio que é devido ao impasse aí de entrega pro governo e foi aí esperando uma nova... Renegociada aí pra poder estar dando seguimento aí nessa obra aí. Beleza? De muita importância aqui pra nós. Pessoal, obrigado aí pela companhia aqui no canal, tá? Obrigado pelas mensagens, tá? Tô vendo aí que vocês estão gostando bastante aqui. Fazer companhia aqui. Ô, meu amigo Cleicinho! É, lá de Itabaianinha, Sergipe. Sempre ligadinho aqui no canal. Um abraço pra você, viu? É... Ô, Valentim! Minha esposa é Janiele, né? É... Ô, Valentim! Valentim é um filho do amigo Cleicinho, tá ali acompanhando também aqui no canal. É... Dei a mensagem do amigo aqui. Dei a mensagem aqui, pessoal, que esse trecho aqui, desde a vez passada, já foi entregue. Então vamos aguardar lá, só lá na chegada pra ver se aponte como é que tá lá pra poder finalizar. Mas ainda não esteja pra cá, falta ainda, tá? Guardem aí que vocês vão observar comigo. Então vou ler a mensagem aqui enquanto isso. Aqui é o Fernando dos Reis Rodrigues. Você passou aqui no trecho de Milha Cidade, Piraúba, Minas Gerais e Astorco Dutra. Eu moro em Campestre e pertence a Astorco Dutra. Já fiz várias vezes esse trecho de Campestre, a vitória do Espírito Santo, passeando na praia. Aô, amigo Fernando, braço pra você, viu? Lá de Piraúba. Tem um vídeo aqui no canal, você que não acompanhou tá vendo só esse vídeo. Eu fiz um vídeo ali de Piraúba, Astorco Dutra, passando em Campestre ali na terra dele aqui, de onde ele mora, na cidade dele. Enfim, todo aquele trecho ali, Coronel Pacheco, Rio Pomba, enfim, muito bom ali. Gostei muito daquele trecho ali, uma vez que eu usava bastante a BR-267, passando por Bicas, Maripá de Minas, Guarará, Agilita, chegando ali ou Podina já na BR-116. Mas devido aos altos índices, era um amigo até rio, altos índices de buraco, aí eu saí dela e peguei esse trecho lá onde ele tá falando aqui, né? Que eu passei na cidade dele, muito bom ali. No caso, meu destino final, na viagem lá, seria Piraí, saindo de Juiz de Fora. Gostei muito. Valeu, Fernando! Pra você, viu? Vamos que vamos aqui. Amigo Gilmar Pacheco, vamos que vamos. Obrigado aí pela mensagem, irmão. Sempre ligadinho aqui no canal. Jamilton Oliveira, viajando com Elias, valeu. Sou Jamilton de Tiradentes, Minas Gerais. Oi, Jamilton. Ainda conheço a cidade de Tiradentes, muito. Vem falar da sua cidade, viu? Não me enganou aí pela companhia. Meu amigo Afonso Cilírio, Praia Grande São Paulo. Olha aí, ó. Tá ficando bom, hein? As suas viagens aí. Pra caro ciclista aí. Dando um subidinho de morro aí nesse sol quente, meu Deus. Valeu, amigo Afonso Cilírio, Praia Grande São Paulo. Abraço pra você, viu? Um ciclista ali fazendo suas pedras. Eu lembro do amigo Lucas Alonso, lá do Rio de Janeiro. Ele fez a viagem dele, pessoal. Lá do Rio de Janeiro, até aqui em Vitória, até em bicicleta. Cara, é profissional também, porque senão não dá, né? Valeu, Lucas. Bras, braço pra você, viu? Com a carinha de esbarra na estrada aí, viu? Cláudio Luiz. É, Cláudio Luiz é o Tia do Minas Gerais. Ô, Cláudio. Brasso, viu? Obrigadão por deixar a mensagem aqui no canal. Beleza? Mais um retorno aqui, ó. Mais um retorno. E aqui pra lá, pessoal, já tá pronta, mas a funilha é devida à ponte, né? A ponte ali não foi finalizada, então daqui pra lá. Vamos pegar um trechozinho simples aí, né? Ali tá... Inclusive, acontece acidente, pessoal. Vê alguma ponta esfriada, carenagem de carro, né? Enfim. A pessoa vem, não conhece. À noite, às vezes, com chuva. Tem dificuldade de visibilidade à noite, né? Acaba esbarrando nesses conhos aí, né? Mas aí, ó, tá prontinho. Agora a ponte ali embaixo, né? Ainda tá faltando. E esse trecho aí só tá pegado aí pela essa ponte aí, pessoal. Vai lá pra poder melhorar de vez aí, ó. E esse trecho aí, fazendo essa ponte aí, já libera. Beleza? Então, eu creio que aí que... Você, né? Na verdade. Você aí pra janeiro tá tudo prontinho. O pessoal viaja muito ponte sobre o rio Jabuti, ó lá, ó. Tão trabalhando hoje aí, hein? Tão trabalhando. Na parte de ferragem. Ali era a ponte velha. Estão reformando ela. Fazendo a reforma pra poder já... Que essa nós passamos agora já é a ponte nova aqui. Esse trecho tá... É... Duplicado. Beleza? Aqui nós estamos chegando já. Pra gente chegar aqui no trevo de Guarapari. E o foco mesmo aí das obras aí, pessoal, é lá. Do posto Floresta ali, né? Até lá na Jabaquara. É o trecho que tá mais precisando aí. É... Intensificar as obras aí. Pra poder ver se finaliza o fim das obras, né? Então... Agora aqui pega a duplicada diretão aqui. Você que não conhece... É... Vai pra Bahia, né? Não conhece aqui. Olha aqui. O 338. Só lembrando. É na regressiva, tá? Aqui vai duplicada. Vamos passar ali. É... Trejo Guarapari duplicado. Vai estender ali ao 335. Até o 305, que é lá na junção ali na PRF de Viana. Duplicada. Entra pelo contorno, peça Viana ali. Duplicado. Trejo Viana. Contorno duplicado. Você vai voltar... A pista simples lá no município de Serra, né? Beleza? Então vamos andar um bom trecho aqui duplicado. Ok? Beleza? Então... Esse aqui, ó. Foi feito da mesma forma. Esse aqui. Mesma forma lá. Fizeram esse lado aqui. Começam a passar aqui. Terminaram lá. E... Foram ir. Liberaram aquele... Aquela parte de lá. Beleza, pessoal? Obrigado aí, tá? Obrigado a todos vocês aí. Foi um vídeo aí. Um vídeo bem rápido aqui. Quanto mais vai finalizando, dando avanço nas etapas aqui. Eles pegam vinte e poucos quilômetros e vai liberando com a etapa. Vai ficando mais curto o vídeo, né? Que você anda mais, né? Aí eu lembro que tem uma vez que eu fiz um vídeo aqui de quase uma hora. Tava na toda ainda precisando mexer. Então, quanto mais vai finalizando, vai melhorando a fluidez do veículo. Lão de trezentos e trinta e cinco. E nos ares. Guarapari. Beleza? Aqui, abraço ao amigo Lorival Pereira, filho de Alcântara, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ô, Lorival, abraço pra você, viu? Adailton Ribeiro. Ô, Adailton! Valeu, irmão! O vídeo aí de dia da Serra de Petrópolis tá aqui no canal, tá? Você pediu aí pra ação pra você, viu? Ô, Jânia! A Jânia é lá de São Paulo. Sempre ligadinho aqui no canal. Abraço a você aí que fica ligado aqui no canal. Gosta dos vídeos, deixa a mensagem aí, tá? Obrigado, viu? Eu, medida possível, vou lembrando aqui de vocês, tá? Muitíssimo obrigado. Aqui, pessoal, ó. Agora, pari, tá? Pega a Rodossol ali. Também quiserem ir pra Vila Velha por aqui, ó. Pega a Rodossol. Lá aqui na frente, um quilombo e meio. Nem chega um quilombo e meio. Você pega a Rodossol ali. Quem vai pra Vila Velha é melhor pegar aqui do que passar aqui na BR-101, né? Caso pegue a Rodossol também. Lembra que tem pedaio também lá chegando em Vila Velha. Ok, Guarapari aqui tá próximo. Valeu! Obrigadão, pessoal, pela atenção, pelo carinho de hoje. Tá bonito, bom de fazer imagem, né? Bom de fazer gravações. Pois é, esse trecho aqui é um trecho já que foi liberado. Aí, uns dois, três anos atrás. Aí, é do trevo aqui de Guarapari. Foi etapa total aí. Até lá no trevo de Viana, né? Na BRF ali. Aqui é o 375, lá é o 305, 30 quilômetros aqui. E foi liberado e ajudou muito nós aqui, que nós estávamos na expectativa. O trecho do Seringal lá demorou a entregar, mas entregaram, graças a Deus, de boa. 36 quilômetros de Viana, Vitória, 45 e Salvador, 1.210. Fica com Deus, pessoal. Abraço do coração em todos vocês aí, tá? Feliz aí por vocês estarem aqui, estarem gostando do canal, gostando de me fazer e companhia aqui. Até o próximo vídeo e fui!